Salve galera, Douglas Paletino Arako, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Acabou de sair a atualização do Laboratório do Porto, já trouxe alguns vídeos aqui no segundo andar. Mostrar aqui para vocês o segundo piso e o terceiro piso a gente vai agora, certo? Só que antes vou explicar um pouco como é que funciona aqui esses recursos aqui, tá? Dá para a gente melhorar aqui, vamos ver, com esses aqui, né? Eu trouxe algumas coisas, esse outro item aqui dá 50 pontos, a gente encontra lá nas áreas do porto, tá? Vou mostrar para vocês também como é que faz. Vou aproveitar e farmar bastante areia que eu estou precisando para fazer o cimento. E a melhoria precisa desses itens aqui, tá? Justamente do cimento que eu falei para vocês, eu utilizei todos os meus cimentos para fazer entrega. Nem tinha o que precisar de cimento aqui, tá? Mas aí, beleza, vamos lá farmar. É bom que a gente faz bastante desses recursos agora em live, tá? E vamos colocar aqui, ó, deu 30% de energia. Vamos colocar agora a semente. Está vendo aí, esses aqui eles dão bem pouco energia, mas vamos colocar eles aqui, ó. 60, beleza? Agora vamos aqui, mais 20 cenouras. Será que completou? Completou, perfeito. Acesso ao terminal do setor recebido, para a gente poder estar acessando o terminal lá em cima, beleza? Eu vou mostrar agora para vocês. Vamos embora. Ó, já deu até fome aqui só de fazer. Mano, o personagem está com muita fome, mano. Então vamos lá. Beleza, galera? Então o negócio é o seguinte. Aqui é o setor A1. Onde eu subi aqui é o terceiro andar ainda não está disponível. A gente precisa daquelas peças que eu mostrei, certo? E para a gente continuar é nesse seletor aqui, ó, A2. A gente precisa colocar lá que eu mostrei para vocês. Aí tem aqui a opção, ó, corta a eletricidade no setor. Não funciona em chefes. Tem esse daqui, executor. Inimigos com menos de 15% de vida recebem 1,5% mais de dano de armas de fogo. Inimigos causam 15 menos de dano em combates corpo a corpo. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, escolher. Certo? E confirmar. Perfeito. Já liberou aí o setor para a gente poder estar invadindo. Caraca, eu pensei que ia fechar meu jogo aqui agora, cara. Vamos ver como é que vai ser esses inimigos aqui. Eu sei que o barato é pancada, hein, ó. Laburante. Cara, esse zumbi é chato. Pronto. Já foi feita a eliminação dele. Tomar cuidado com esse gritão aqui. Que agora ele está travando a gente. Deixa eu ver se funciona aqui o esquema da parede. Funciona, tá, galera? O esquema da parede, ó. Perfeito. Pegar essas coisas aqui. Minha arma já está gastando. Eu estou vindo com essas armas aqui, mas... Mais para frente a gente faz um modo econômico, certo? Vamos colocar aqui mais essa VSS. Laburante. Bicho chato, paredel. Beleza. Ele ia acertar a gente ali, viu? Tem que tomar cuidado. Perfeito. Para cá, vamos fazer o seguinte. Fazer a eliminação aqui desse inimigo. Gritão. Opa. O que é esse que está atrás dele? Cientista. Eita, pega. Tem o zumbi do pântano ali. Perfeito. Perfeito. Vamos vir para cá. Não deixa ele acertar a gente, ó. Beleza. Aqui não tem problema de radiação. Melhor ainda que não tenha. Aqui, ó. Fazer a eliminação do gritão. Deixa... Eita, pega. Travou. Ai. Quase até... O negócio está travando para a dedel, tá? Vamos vir aqui. Vamos atarrastar para cá, ó. O que eles estão produzindo ali, hein, cara? Perfeito. Ainda acertou a gente aqui, ó. Agora vamos atrair os outros... Opa. Ó, agacha. Se você abrir a porta e agacha, eles não vê. Bombástico. O nome dele é o bombástico. E tem aquele outro zumbi ali chato para a dedel, tá? Então vamos atrair eles para cá, ó. Vumitador tóxico. Lamurante. Certo. Já fez a eliminação do lamurante. Correu. Eita, pega. Travou aqui. Cuidado. Aquela partezinha trava, tá? Não é aconselhável vir muito para cá. Vamos vir só ficar circulando aqui, ó. Que legal. Ele meio que trava a gente. Opa, explodiu. Ah, ainda acertou, mano. Esse parasita é chato, viu, mano? Então vamos fazer a eliminação dele logo. Opa. Atrair para cá. A habilidade está quase enchendo. Pronto. Ainda vai me acertar uma vez aqui. Já era. Vou pegar os cartõezinhos. Eu fiz o segundo andar. Esse aqui eu acho que parece que é um pouquinho mais porcada, viu? Por causa desses zumbis aqui. Vamos já encher a vida. Perfeito. Olha o... Ah, está trancada, cara. A gente precisa ativar alguma coisa aqui. Ah, a gente precisa ir por debaixo, tá? Vamos nessa outra parte aqui, ó. Abrir essa porta aqui. Opa. Ah, pega, mano. Olha o tanto de zumbi. Sempre naquele esquema, ó. Lamburante. Tentar fazer a eliminação dele bem rápido. E agora ele não soltou aquele... Vai lá, gritão. Soltou, gritei. Opa. Perfeito. Vamos lá pegar esse negócio que a gente deixou pra trás. Galera, você está curtindo a gameplay? Já deixou o likezão pra fortalecer, beleza? Três cartões. Primeira vez que eu venho aqui, então não tenho nem ideia de como que é esse andar aqui. A gente está explorando aqui junto, tá? Mais zumbi pra cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir essas portinhas aqui. Ok, esse que está no gritão. Gritei, maluco. Tem de boa. Também com o VSS, mano, é de boa mesmo. Vamos ver. Pra cá não tem mais nada, certo? Aqui é onde a gente estava preso, ó. Agora a gente consegue chamar eles pra cá. Deixa eu fazer a eliminação logo desse cientista aqui, ó. Beleza. Deixa eu me esconder aqui atrás da... É, que ele veio me acertar. Colocar outra arma. Vamos gastar outra VSS. Esse aqui já... Eita, pega. Esse aqui já está no final. Opa. É só se esconder aqui, ó. Vamos ver. Uma esqueminha da parede. Dá pra gente fazer tranquilo aqui no zumbi, viu? Modo econômico aqui. Depois eu vou trazer umas armas. Isso aqui que a gente não utilizou. Vamos ver como é que funciona. É, legalzinho, mano. Legalzinho. Tipo, neutraliza, né? O zumbi. Vamos lá. Dá pra gente eliminar? Olha, ele para com... Ele não... Não tente matar, tá? Porque o ataque dele não para. Só se você tiver essa Glock aqui. E essa Glock utilizar a habilidade de... De travar o inimigo, né? Então vamos... Opa. Caraca, esse assassino é chato, mano. Tentar já fazer a eliminação dele. Voltei. Ai, caramba. Deixa ele me bater, cara. Vamos correndo. Esse zumbi é muito chato, velho. Ai, cara. Dessa minha 16 aqui, eu não gosto dela, não, cara. O arminha é chato. Vamos lá. Opa. Beleza. Já foi feita a eliminação dele. Esse assassino aqui, cara, é um zumbi muito chato. Esse outro do bunker aqui, nem tem problema, mano. Já que ele... A radiação dele daqui, não tem problema nenhum esse ácido dele, tá? O bunker bravo, ele só é chato porque aumenta a radiação. Não aumentando a radiação. Esse zumbi aqui é... Facinho. Opa. Aqui vai ter mais. A gente faz. Abre a porta. Ah, mano. Tem o barato de abrir a porta agachada, né? Ó, aqui esse zumbi já é chato. Vamos ver aqui... Vamos utilizar essas armas que tá de boa. Esse colosso aqui, ó. Ele enche a vida, tá? Ainda bem que ele... Ó, tá vendo, ó? Não, não, ele não tá enchendo a vida, não? Melhor ainda. Perfeito. Vamos encher aqui. Opa. Vomitador tóxico. Vamos chamar o vomitador tóxico. Abriu sozinho. Ai, caramba. Ainda me acertou. Vamos atrar ele pra cá, ó. Pra ele fazer essa sujeira dele pra cá, ó. Perfeito. Já foi feita a eliminação. Agora vamos aqui colocar M16. Cenoura da vida. Agora a gente vai ter que farmar bastante, né? Pra pegar esses recursos aqui. Vamos ver, ó. Ah, que é só correr por aqui mesmo, ó. Já, já, já. Já até manjei o local. Mano, fazendo bobinho com ele. Então a gente pode liberar esse local aqui antes. E atrair os zumbis pra cá, tá? O ruim que se vier muito, ele pode te travar. Vamos ver aqui. Opa. Peraí, vamos fazer o seguinte. Deixa eu abaixar. Vamos ver se funciona. É, não funciona. Aqui no caso, né? Cientista. Esse aqui é o lamurante. Chato pra dedéu. E arrastar eles pra cá, mas eles podem acabar me atrapalhando ali, ó. Vou levar só o assassino pra lá. Ele só não pode me acertar, cara. Ih, ele vai me acertar aqui. Caramba, bola. Me acertou. Cientista. Opa, opa, opa. É que a gente não conhece. Eu ainda não conheço ainda o local, né? Quando a gente pegar o esquema aqui desse local, dá pra fazer vários modos econômicos aqui. Beleza? Esse aqui mesmo dá pra gente fazer o esquema da parede, tá, galera? Aquele esquema que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Já era. Já foi feita a eliminação. Você se esconde. É que eu não tô nem uma arma branca aqui. Dá pra gente fazer... Ó, aqui mesmo, ó. Dá pra... Dá pra gente ter travado ali aqui, ó. Beleza? Vamos ver. Pra cá não tem nada. Só se ela vazia mesmo com os zumbis. Continuando o local, vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar uma arma um pouco mais cheia aqui. Vamos colocar essa escara aqui, certo? Um milho. Esse milho aqui não adianta muita coisa. Quanto de dano isso daqui ele entrega, cara? Ih, tem mais zumbi ali, velho. Já era. Subiu. Ah, é o bombástico. Bombástico diferente. Arrasta ele pra cá. Vamos ver. Perfeito. Pra cá. Ô, caramba. Não, tem que esperar ele correr, ó. Ah, que legal, mano. Ah, que da hora. Me acertou ainda. Aí, conseguimos... Ó, mas mesmo assim ele não... É, não explodiu não. Perfeito. Pelo menos não soltou aquelas... Aqueles parasitas. Vou continuar aqui no local. Cadê? Quanto de isso aqui arranca da gente? Vamos ver. Ah, pega, mano. 60 de dano. A gente fica eletrificado. Caraca, esse barato não vai sair da gente, não? Eita, pega. Ah, por último ele ainda lança um golpe... Ah, rapaz. Tem que tomar cuidado com isso aqui, viu? Eu fiz isso aqui só pra testar mesmo, ó. Ó, vamos abrir esse aqui. Olha, soltou agora. Deixa eu abrir a porta, ó. E sai correndo. Eita, pega. Quase acertar. Vai acertar a gente aqui. Eita. Tomar cuidado. Ó lá, vai. Ih, rapaz. Eu passei correndo por ali. Tem que se manter distante, tá? Vamos lá. Colocar o Tucura. Porque você viu o dano que ele causa, né? Colosso. Já foi. Já foi. Nem acertou a gente. Na hora que acaba o efeito, a gente perde a vida, né? Então deixa eu tomar cuidado aqui, ó. Ó lá. Beleza. Deu tudo certo. Mesmo fazendo... Eita, pega. Mesmo fazendo errado. Ó lá. Perfeito. Morreu. Parar até pancada aqui, hein, velho? Vamos ver aqui. Vamos colocar essa arma. Homem, maluco. Tem que tomar cuidado porque esse daqui, ó. Opa. Ó, esse... Esse daqui, eles... Ó, eles têm um prazo pra acertar. Tá vendo, ó? Barato de louco, cara. Ó, o holograma ali do boss, do chefe. Vamos ver o que tem por aqui. Tem que abrir e se abaixar rapidinho, tá? Porque o barato é louco. Opa, Josh. Caramba, eles tiram bastante energia, mano. Esse colosso aqui, cara. O barato tira energia danada. Perfeito. Vamos continuar aqui. Que zumbi é aquele que tá ali, ó? É, tá. Vamos ver se a gente tem essa arma que aguenta. Acabou tudo agora. Eita, pega. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos travar ele aqui, ó. Opa. Beleza. Beleza. Deixa esse trem explodir aí. Caraca, mano. O barato andar é muito grande, mano. Será que eu não vou conseguir ir com essas armas aqui, não? As armas já se foram todas, já, cara. Requer a vantagem do passe. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos pegar essas coisas. Mano, eu vou... Nossa, e tem mais zumbi, velho. É muito zumbi que tem aqui, cara. Até esqueci pra onde eu tenho que ir aqui. Ah, me acertou. Não acredito nisso. Olha o vomitador tóxico. Aí, não ganhei tempo de ele acertar agora de novo. Caraca, mano. Que gasto de arma excessiva esse aqui, mano. Beleza. Simbora. Vamos ver. Se tem mais inimigo, não vou nem abrir essa portinha aqui por agora. 22. Ó, que aqui eu acho que é o boss, tá? Vamos ver se a gente consegue... Tá fazendo a eliminação dele com essas armas aqui. Certo? Beleza. Então, eu troquei aqui essas roupas. Vou deixar essa arma aqui fácil, que é a única que eu tenho. Os kits. Opa. Colocar os kits aqui também. Provavelmente aqui é o boss, tá, galera? Vamos ver se com essas armas aqui é o suficiente a gente fazer a eliminação dele, certo? Olha ele aqui. Mantendo a energia sempre cheia, tá? Pera aí. Opa. Vamos ver se essa a gente consegue fazer... Ó, encheu. Mantendo a vida cheia, tá, galera? Pera aí que ele saiu correndo pra cá. Beleza. Caraca, mano. Ele é meio... Opa. Mantendo-se afastado dele, tá? Pra ele não dar aquele xilip dele. A arma quebrou, cara. Ele tá ligando de novo. Mano, bem facinho, tá? Esse boss aqui. É aquele carinha lá que apareceu no trailer, tá? Muito facinho, tá? Um AK-47 deu conta dele, cara. Não gastou nada da roupa. A roupa que eu tava aqui... Como é a nossa primeira vez, né, galera? A gente não sabe muito bem como é que funciona. Então, liberamos aqui o andar, ó. Agora dá pra gente voltar pra cá. Vê esse aqui. Ah, pra gente sair, certo? Aquela porta não dá. Pra gente entrar. Ficou uma portinha ali pra trás, né? Então vamos... Deixa eu ver, ó. Ou saiu, soltam? Não. Beleza. Vamos ver que ficou uma portinha ali pra trás. Eu não tinha aberto ela. Porque eu não sabia se essas armas aqui iam dar conta. Tá, pega. Ó lá, paralisa mesmo, mano. Eita, não, 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 não. Sai, 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 sai. Namurante. Subiu. Deixa eu ver como é que funciona. É, não... Não gostei muito, não. O que vocês acharam, galera? Não parece que tem um efeito legal, não. Vai ser eliminação logo dela. Pronto. Vem pra cá. Ih, rapaz. Vem cá você agora. Opa, vou arrastar ele pra cá. Ai, caramba. Arrastei ele quase pro lugar errado. Maluco essa... Essa é a escara aqui, cara. O barato é insano, viu? Então limpamos todo o local aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa lá embaixo. Lá, agora a gente tem que... Ah, não tinha nada aqui, tá, galera? Tem um bolozinho aqui. Ah, a gente precisa daquela... É uma habilidade que aparece. Pra gente poder estar abrindo essas portas aqui. Certo? Então aqui é isso, mano. O boss foi muito simples até. Como abrir acesso negado, a gente não consegue estar acessando aquele local. Então vamos descer, né? Já tem... Ó, tem o B2 aqui. Certo do B2. É isso. Agora a gente tem que montar esses recursos aqui. Eu vou farmar bastante agora. Pra gente poder fazer esse recurso e liberar os outros níveis, tá, galera? Aqui, ó. Quando a gente libera esses outros níveis, a gente consegue utilizar mais de um recurso aqui, ó. Deixa eu ver. É que a gente já escolheu, tem que esperar resetar. Tá vendo? Aparece uma opção aqui, né? A gente tem a opção de selecionar duas. Então, de boa, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é o terceiro andar lá. A gente precisa liberar ainda com aqueles recursos que eu mostrei, né? Foi até bom ter ido lá em cima, lá, pra mostrar como é que funciona, né? Beleza, galera? Então tamo isso. Tamo junto. Se gostou, se assistiu até aqui, deixe seu likezão. Se inscreva no canal. Marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e fui! Tchau!